é o seguinte é o nego aqui é cheiroso negou o nego aqui é arrumado o nego aqui é gato nega aqui é dotado então vai se inscreve no canal como é que compartilhe o vídeo que tá ensinando mais vídeo daquele modelo se ligou o nego aqui ó tem seu perfuminho de braço para não vencer que quando vem se dá ruim aqui entendeu ainda tá acabando aqui no mercado para comprar outro fazendo comércio é da kayak que meu kayakzinho com ficar cheirosinho da melhor forma e tá acabando também mas vai durar daqui daqui final ainda tem um pouquinho dele meu que me despeço na fita cinza que não pode ficar cis o nego já tem dois ela tá acabando de comprar que tem que patrocinar e enxergar o direct aqui é o ômega 3 não sei para que serve o que serve para o cabelo crescer e eu também não cabelo crescer direito o nego aqui cheirou cafeína pode deixar o nego acordado elétrico o nego já tá ligando da melhor forma tá um pouco de tá confio mas não tô confio eu tô suave tá ligado e as histórias o é o seguinte o nego aqui é bonito você aí menina que quer fazer um carinho em mim tô aceitando na minha forma é para falar que até que tá passando as meninas aí para mim e tal entende o max o vídeo que vai ser outro não vai ser outro não vai precisar levar não eu tive uma ideia que já alguém gravando vídeo aí lembrei de um assunto que vou fazer agora tá bom mas pode ficar aí suave eu tô contando aqui o nego tá arrumado tem as meninas chamando nos ouvidos aqui dizendo que ai tá o nego também tá mandando as mensagens para umas neguinhas para dormir juntinho e esses dias aí tá mas parece uma nega bonitinha entendeu o max vou chamar vou chamar uma coisa aqui para falar comigo entendeu da melhor forma daquele pique o max se opa esse sabe o que tá com a gente a gente não vai falar nem rai é isso não é para mim é bom em pó fogão é bom em pó fogão é eu sujei com água é suja a gente uma banha toalha fica suja então a água tá suja só quem fala não fica suja mas para outras coisas sim mas se eu pegar a água da torneira que eu vou tomar é limpa se eu jogar água aqui da pia eu sujei a pia você vai tá molhado não suja não então tem que secar o fogão né não seca entendeu é só uma dúvida né porque esse pano aqui que eu seco não você tá chapando as ideias você não sabe qual pano não vou usar isso aqui ó ó gente vou usar isso aqui olha para a pia e ver se tem alguma coisa diferente na pia que possam usar o passecar o fogão eu vou usar isso aqui como é que chama isso aqui isso é papel papel toalha toalha você usa para secar eu vou secar realmente é realmente então pronto ó vai funcionar com fé em deus eu vou passar em deus que ele é justo e irmão nunca se esqueça da raça guerreira levante a cabeça truta onde estiver seja lá como for tenha fé porque até no chão nasce flor ore por nós pastor ligar pra gente no culto dessa noite irmão segue quente você vai falar no culto orar alguma vez várias vezes você vai sempre porque você fala o culto orar tem alguma pegadinha porque você falou lá para o culto orar no culto você não vai fazer oração não não necessariamente fazer oração não então desculpa eu pensei que quando uma pessoa fosse no culto ela ia fazer oração que mamãe fala filho eu tô indo no culto orar não também vai orar mas não necessariamente orar nós adora deus nós canto nós nova hora também porque você pode olhar em qualquer lugar onde você estiver eu tô certo porque minha mãe que ela fala que vai no culto orar que ela vem no culto orando isso não vai botar no assunto do vídeo mas o que que assuntou o vídeo é o seguinte esse dia eu tava aqui de boa de madrugada ai comecei a ver uns rio de 2020 bonitinho ai e tal comecei a mandar oi pra todas elas que eu achei e tal ai comecei a te mandar oi pra todo mundo atacante né camisa 10 e apareceu cada uma pra mim responder respondeu você? respondeu eu tá estourado hein pai espécie essa é a cara que mandou o nuque não já é outras é tá bom tirou nada não entendeu e a mais naiva? mais naiva? fica ai fica na sua que eu fica na sua que eu desculpe mas é outras ideias é pra mim é outras conversas é outras conversas aí já é outra história claro mas o seguinte é mandei uma mensagem e tal e até que é uma menina bonitinha que mora aqui perto mentira tô te dizendo é não é sim é não já mandou um save nela já mandei um save save não lhe mande for nada good in tea e ela respondeu save my bro aí eu perguntei falei assim como que faz pra nós sair pra não nos trocar as ideias? é mesmo? mandei porque o negócio é usado já foi hoje mesmo as ideias? pá não sei aí depende do rolê se for rolar se for rolar no rolê então tá e aí? mas eu tô vendo isso aí pra ela aí eu falei assim e aí? como que faz pra nós se ver? se conhecer? ela falou sabe o que ela falou? não, não sei mas quero saber ela falou bem assim ó pegou e mandou um áudio marca o dia assim fácil? só foi isso nossa 22 anos tatuada ruiva branquinha do jeito que eu gosto pra que Tinder né? Instagram tá aí né? mas achei ela no Tinder e eu vi chegando ela no Tinder e mandei mensagem entendeu? então ela já tava pra jogo já tava rola é porque não deu mate eu falei ah que não deu mate eu tenho certeza que não vai dar match não é porque não deu match eu fiz de meta não é porque não deu match que não vai meter né? eu peguei esse Instagram meu e eu comecei a mensagem e a gente tá rola e ela e ela e ela então então eu peguei e mandei um áudio do meu jeito pá não sei mandei um áudio meio assim ó gostei da sua textura corporal não sei não sei como é assim ó não é querendo mas já querendo e te perguntando mas não é uma pergunta é uma resposta do jeito que o nego gosta rimoso já é tanto rimosinho não entendi nada mas rimou eu peguei e falei e aí como que faz pra mim sair e ela pegou eu só marquei e falei assim ah 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 engraçado pronto o nego já aconteceu o nego já aconteceu quando você faz a mina rir já era então o nego aqui mandou ah manda esse áudio engraçado pra ela e achou engraçado eu lá pra nela na puta que isso mandou em espanhol aí falando castelhano minha mãe me mandou em espanhol não no brasil eu assisti muito sábado na minha época tá parecendo moçambique olha lá fala moçambique que assunto é esse? que assunto é esse? que assunto é esse? com ruiva tatuada? pra mim que você gostar de morena tatuada oxe meu deus não quero saber me conta também manda andar manda andar essa tampinha de gente aí me conta eu faço o que Max? eu lavo um tapa na orelha vai tá frio olha lá só porque pareceu outra não olha eu tava lavando lavando meu tênis no frio eu percebi que hoje tá frio na IC São Paulo gente próximo vídeo